Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre fones de ouvido. Vou utilizar uma 0V96, um ADA e um PowerPlay HA8000. Meu nome é Flávio Bastos e seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos nessa! O vídeo já vai começar, então se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora, aperte no sininho e fique por dentro de todas as futuras novidades. A 0V96 é uma console capaz de mixar 8 vias auxiliares, sendo que ela te traz apenas 4 Omni-Autos num formato P10. Isso quer dizer que diretamente nela só é possível fazer o uso de 4 vias auxiliares. Essa expansão máxima para as 8 vias é possível através da utilização de um ADA 8000 da Behring, por exemplo. Aqui na parte traseira da mesa, ela traz uma conexão com o nome ADAT, que vai viabilizar a comunicação com o ADA, que te traz 8 inputs na parte dianteira e 8 saídas na parte traseira. Esses 8 inputs fazem a expansão da sua console de 16 para 24 canais e na parte traseira 8 saídas em formato XLR, que corresponderão às suas 8 vias auxiliares. Agora nós faremos a conexão do ADA com a console. Eu preciso te chamar a atenção que na parte traseira do seu ADA, você tem uma chavinha com 4 possibilidades de seleção, duas em Slave e duas em Master. Você precisa deixar a chavinha em Slave na opção ADAT IN, beleza? Agora nós faremos a conexão dos cabos óticos. Sairemos primeiro do ADAT OUTPUT da console e iremos para o ADAT IN do ADA. Agora faremos o processo inverso. Nós sairemos do OUTPUT do ADA e seguiremos para o INPUT do ADAT na console. Observe que na parte dianteira, em cima do botão do Power do ADA, tem um LED verde indicando que a sincronização foi bem sucedida. Agora eu preciso alterar o patch de saída da mesa. O que é isso? Eu preciso informar que do auxiliar 1 ao auxiliar 8, eu vou utilizar a saída ADAT, justamente a porta de comunicação da console com o ADA. Eu vou te mostrar como funciona. Agora você vai acessar aí na sua console, através da tecla PAT, a tela SLOT OUTPUT PAT. Você vai apertando ela até que você visualize essa tela, ó. SLOT OUTPUT PAT. Essa tela é dividida em três blocos. Nós faremos a leitura de baixo para cima. Essa primeira fatia lá de baixo, a mais fininha delas, recebe o nome de OMNI e só tem quatro possibilidades de endereçamento. Sabe por quê? Porque essa primeira etapa é referente às quatro saídas P10 na traseira da sua console. Então aqui eu estou dizendo que a saída P10 número 1, que é OMNI 1, corresponde ao auxiliar 1. A saída OMNI 2 corresponde ao auxiliar 2, o 3 ao auxiliar 3, o 4 ao auxiliar 4. Bom, agora nós vamos subir. Chegaremos ao bloco do meio, bloco esse que chama-se ADAT, justamente a conexão entre o ADA e a console. E tem oito possibilidades de endereçamento. Essa mesa vem configurada de fábrica, dizendo que a saída ADAT 1 corresponde a BOS 1, ADAT 2 corresponde a BOS 2, sucessivamente até ADAT 8 correspondente ao BOS 8. Nós faremos a seguinte alteração. Você vai levar o cursor até BOS 1 e vai rodar o joystick, a bolinha, até que BOS 1 vire auxiliar 1. Depois você vai dar ENTER. Vai passar o cursor para a casinha do lado, vai girar a bolinha, até que o BOS 2 vire auxiliar 2, vai dar ENTER. E vai seguir com esse procedimento até que BOS 8 se torne auxiliar 8. Bom, feito esse procedimento, você acabou de informar para a mesa que agora a saída ADAT corresponde às suas saídas auxiliares de 1 a 8. Feita a alteração no Output Patch, agora nós conectaremos as 8 vias auxiliares diretamente no Power Play. Assiste esse vídeo até o final, porque na sequência das 8 vias, eu vou te mostrar como fazer uma via estéreo utilizando o Power Play e também algumas outras possibilidades de conexão e distribuição. Beleza? A conexão de saída do ADA é feita através de cabo XLR fêmea e a conexão de entrada no Power Play é feita através de um conector P10 estéreo. Vou te mostrar como fazer a conexão. Feita a conexão de saída do ADA com a entrada do Power Play, agora através de um Pink Noise, eu vou mandar um sinal da via 1 a via 8 e verificar se está chegando tudo direitinho ali no Power Play. Para isso, eu vou apertar aqui Utility na 01V, oscilador OFF, eu vou dar ENTER e vou descer até auxiliar 1 e vou dar ENTER. Verifico no Power Play, chegou direitinho, 2, chegou direitinho, 3, ok, 4, ok, 5, ok, 6, ok, 7, ok, e 8, ok. Então, maravilha, os 8 sinais, as 8 vias estão chegando no nosso Power Play perfeitamente. É isso aí. Agora eu vou te ensinar como fazer uma via em estéreo no Power Play. Para isso, você vai precisar de um cabo Y com 2 XLRs fêmeas para um P10 estéreo. Lembrando que para o funcionamento da via em estéreo, nós vamos precisar dispor de duas saídas auxiliares da nossa mesa. Então, nesse caso, eu vou pegar a nossa saída 1 e 2, na qual a saída auxiliar 1 vai tocar o nosso lado esquerdo do fone e a saída auxiliar 2, o nosso lado direito do fone. Então, agora é o seguinte, eu vou conectar o meu fone na saída de fone 1 e vou gerar um Pink Noise para checar o funcionamento da via em estéreo. Então, olha, nesse caso, eu vou mandar um Pink Noise no auxiliar 1. Ó, mandei e chegou para mim o meu lado esquerdo. Já está tocando. Agora, quando eu jogo Pink Noise no auxiliar 2, já chega no meu lado direito. Então, na sua mix, por exemplo, você quer jogar a guitarra só do lado esquerdo do ouvido do cantor. Basta que você enderece a guitarra apenas no auxiliar 1. Ela vai tocar só no ouvido esquerdo, né? Lembra no meu vídeo anterior que eu disse que o Nelson Faria ficava do lado esquerdo e o Ney do lado direito e eu jogava o Nelson 100% para o ouvido esquerdo? Era isso que eu fazia, tá bom? Pensando num cabo desse, eu subia o Nelson apenas no auxiliar 1. Automaticamente, ele vinha só para o meu ouvido esquerdo. Tá joia? Agora eu vou te trazer duas outras grandes possibilidades de conexão no Power Play. Além das conexões individuais, o Power Play HA8000 traz dois canais extras que podem trabalhar em mono ou estéreo e também podem ser compartilhados. Presta atenção no esqueminha que eu montei para que você entenda melhor. Nesse primeiro exemplo, eu vou falar com você que tem apenas um único auxiliar disponível na sua mesa de som e gostaria de compartilhar essa via com algumas pessoas no seu palco. Então eu vou pegar o auxiliar como se fosse de fato o seu único auxiliar disponível. Vou fazer essa conexão na entrada Left do meu Man 1, tá? Então eu venho no Man 1 e conecto do lado Left. Lembrando que é uma conexão estéreo, então meu Right fica vazio. Tá? Você precisa respeitar a conexão Left em caso de optar por uma conexão mono. Porque automaticamente ele vai fazer um jump interno e vai jogar esse sinal dos dois lados do fone. Caso você plugue no Right, vai tocar apenas o lado direito do seu fone. Então sempre que você for utilizar as entradas Man 1 ou 2 e vier com um sinal mono, precisa respeitar a conexão Left. Feito? Agora observa o seguinte, eu não tenho nenhum outro cabo conectado no meu Power Play na parte traseira. Apenas a conexão Left do Man 1. Também não tenho nenhum chaveamento acionado na parte frontal. Isso quer dizer o seguinte, o fato de eu ter apenas um único sinal plugado no Man 1 Left já faz com que ele entenda que eu quero compartilhar esse sinal com as oito vias de fone. Observa, ele está modulando o mesmo sinal por igual nas oito vias de fone. Então isso funcionaria muito bem para você que tem apenas um único auxiliar. Você viria do seu auxiliar, plugaria na entrada Left do Man 1 e teria automaticamente esse sinal compartilhado para as oito vias de fone. Bom, seguindo adiante, imagine que agora você tem dois auxiliares disponíveis. Para isso então é o seguinte, o nosso auxiliar 1 está plugado no Man 1, no Left do Man 1. Eu vou pegar esse segundo auxiliar e vou plugar no Man 2 na entrada Left, seguindo a mesma ideia anterior. Então lembre o seguinte, quando nós não temos nada plugado na parte traseira e nenhum chaveamento acionado, automaticamente ele entende que nós queremos fazer o compartilhamento do Man 1 com todas as oito saídas de fone. A partir do momento que nós selecionamos, através da primeira chave seletora, apertamos ela, nós jogamos automaticamente esse canal para a entrada do Man 2. Então, se você quiser que mais pessoas ouçam a sua entrada auxiliar 2, basta que você mude a chavinha seletora. Ela fica laranja, está vendo? Ela fica na cor laranja e observe que a modulação é diferente. A modulação do meu auxiliar 1 está recebendo uma senoide de 1K, ele nem pisca, é um sinal contínuo. Já a modulação do auxiliar 2 está tocando uma música, então ele fica oscilando. Na sequência, quando eu plugo qualquer cabo no direct input na traseira do canal, ele interrompe a entrada do Man 1 ou Man 2 e dá preferência para a entrada individual do canal. Então, por exemplo, eu estou usando aqui um sinal no Man 1 e Man 2, compartilhando em todos, vou pegar a minha entrada de fone 1 e vou jogar um sinal estéreo no direct input 1. Automaticamente, ele vai matar o sinal que está chegando no canal 1. Parou a modulação, observa. Eu vou soltar aqui, ele volta a modular e, como está laranja, ele voltou a receber o sinal do Man 2. Então, o mesmo canal 1, agora está recebendo o Man 1, passou para o Man 2 e, quando eu jogo a entrada individual atrás, ele já cancelou a entrada do Man 2 também e passou a dar preferência para essa entrada individual. Eu vou te dar um outro exemplo para que você compreenda ainda melhor. Vamos supor que nós estivéssemos agora fazendo uma banda com a 01V96. Na minha entrada, no meu canal 1 do fone, na entrada do canal 1 do Power Play, eu estou conectando um sinal estéreo. Peguei o auxiliar 1 e 2 da minha 01V e mandei no canal 1 do Power Play. Estou imaginando fazendo uma via de um artista em estéreo. Beleza? Seguindo adiante, eu vou pegar a via 3 e vou plugar no canal 2, direct input 2, como se fosse a via do baixista. Observa, na hora que eu conecto o cabo no direct 2, o canal 2 automaticamente cortou o sinal do Man 2 que estava chaveado no laranjinha. Então, agora, no canal 2 está valendo o meu auxiliar 3. Vou pegar o cabo do meu auxiliar 4 da mesa e vou jogar na minha entrada de fone 3, como se fosse a via do guitarrista. Vou pegar agora a minha via 5 e vou plugar na entrada de fone 4, como se fosse a via do meu baterista. Então, recapitulando, eu estou usando 5 auxiliares para fazer 4 vias de fone. A primeira é estéreo e mais 3 mono. Então, estou com 5 auxiliares. Eu gostaria de deixar o auxiliar 8 para fazer uma mandada de efeito. Então, já estou ocupando 6 auxiliares. Sendo que eu preciso alimentar ainda mais 4 músicos. Sax, patch e 2 backing vocals. Como eu vou fazer isso com 2 auxiliares só? Nesse caso, eu vou pegar o meu auxiliar 6 e vou jogar ele no meu Man 1, que é o que eu já fiz agora, entendeu? O meu auxiliar 6 está no Man 1 e o meu auxiliar 7 está no Man 2. E aí, o que eu vou fazer? Vamos seguir comigo. Fone 1, artista, que está estéreo. Fone 2, baixista. Fone 3, guitarrista. Fone 4, baterista. Fone 5 e 6, eu vou deixar para o naipe e vou deixar na minha entrada Man 1. E 7 e 8, eu vou chamar na minha entrada Man 2 e deixo para os backing vocals. Entendeu? Então, dessa forma, eu consegui utilizar as 8 vias da minha mesa, deixando uma disponível para a mandada de efeito. Fiz uma via estéreo e compartilhei, através das entradas Man 1 e Man 2, 2 sinais em 4 canais de fone. Compreendeu isso? Bom, eu queria dedicar esse vídeo a duas pessoas em especial. Primeiro, ao Gervan Pereira, que foi quem me sugeriu esse tema. Valeu, Gervan. Obrigado aí, cara. Obrigado por acompanhar o canal. Fico feliz com isso. E também ao João Cláudio. João, vi que você me mandou uma mensagem lá no Facebook, mas eu acho que tem a ver com esse vídeo. Então, eu não quis te responder ali para não acabar com a surpresa. Espero que esse vídeo possa te ajudar. De qualquer forma, se continuar com alguma dúvida, estou aí. A gente pode se falar a hora que você quiser. Obrigado a todos pela atenção. Valeu mesmo. E um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.